33 é o DDD? 99,111,1443. Boa! Ai, que moço bonito, Lamonier. Tô bravo com alguma coisa ali. O que foi, Lamonier? Que eu fiquei esquisito daquele jeito. Quando eu fico bravo, eu fico todo derretido lá. Ah, foi o hértil português aí, ó. Começou as obras, né? Boa tarde, Nico. É, começou as obras. Se é no MG Recall, o Saulo tá lascado, né? Não pode corrigir, né? Boa tarde, Nico. Estou ligando no BG. Ligando agora? Ó, começa 11h50, hein? Não vou mandar alô para o Lamonier. Ah, bom! Você pode ligar a hora que você quiser. 11h50, meio-dia. Vamos ver o que que tá falando lá? Seu respeito, o Alexandre lá. Boa tarde, Nico. Estou ligando no BG. Liga a hora que você quiser mesmo, Alexandre. Não vou mandar alô para o Lamonier. Porque ele atrapalhou você ler a minha mensagem outro dia. Aí eles tragam o resto da mensagem. Mas eu gosto dele assim mesmo. Aí, né? Ninguém gosta disso não, Lamonier. Deus é mais. Manda um abraço para o amor da minha vida. Minha amada esposa... Rosimeire, né? Rosimeire. Deve estar escrito ali. Rosimeire. Alexandre do Planalto, em Patinga. Rosimeire. Esse homem achou nada com você, tá? O amor da minha vida. Rapaz, um dia eu vou ser romântico que nem esse Alexandre. O que que você acha, Lamonier? É bom. Hã? 12 de junho do ano que vem, dia dos namorados, hein? Esse rapaz é romântico fora da data? Eu não entendi ele, não, hein? Boa tarde, Nico. Sou de Caratinga e gosto muito do seu programa. Aqui a audiência é mil. O que você deixa, fi? Fica com Deus, meu amigo. Valeu, Carlos. Viva Caratinga. Viva a terra das palmeiras. Onde canta o sabiá. Próxima. Boa tarde, Nico. Olha que homem bonito. Fazendo... Tava suviando, Lamonier. Suviando, chupando cana. Ué, boa tarde, Nico. Aqui é o Arthur, Parque das Águas e Patinga. Estamos aqui ligadinhos no programa. Um abraço, meu amigo, Arthur. Tamo junto, Arthur. Ah, o paredão do Arthur. Tá com aquele negócio lá que tá fazendo agora, né? Hã? Porcelanato? Porcelanato é no chão, Lamonier. O que eu li é marmorato. É porcelanato. Quem sabe fazer marmorato é o Renato Brasileiro, lá no Santa Rita. Ele aposentou e fez os cursos de pedreiro pra não pagar pedreiro pra trabalhar pra ele. Ah, pelo amor de Deus. Boa tarde, Nico. Manda um beijo pra minha princesa Ana Sofia Andréa de Teoflotone. Um beijo pra ela. O povo ainda tá dançando, né? Comida típica. Ah, pra não comer canjicão ainda. Nas festinhas, não. Lá em casa eu já comi. Boa tarde, Nico. Sou a Janice do Bairro Taquara de Teoflotone. Manda um abraço pros meus filhos, Ana Laura. É o Henrique? Pro Palmeiras, não é não? Ela é mãe dele? Não é não, rapaz. Sou o Janice do Bairro Taquara de Teoflotone. Manda um abraço pros meus filhos, Ana Laura. É outro Henrique, Lamonier. Como fala o nome do... Cauá. E para minha esposa, o Elton. Só nome difícil também, né, Janice? Diferenciar. Como é que pronuncia o nome do Cauá? Porque o W tem som de V. Cava. Cauá. É você mesmo que eu tô falando. É, você sabe. Próxima. Nico, boa tarde. Manda um abração pro meu irmão, Cristiano Barbosa de GV. O Cristiano é meu chegado, é. Ele fez aniversário ontem. Te amo, Giane Barbosa, Caratinga Esplanada. Ô, Giane, o Cristiano é meu chegado. Tá sempre mandando mensagem pra gente aqui, ó. Qual aniversário que ele fez, Lamonier? Três anos, não é não? Isso aqui é um três? Não é não, Lamonier. Essa interrogação, você prejudica demais as mensagens dos outros. Pô, é o Lamonier. Alô, Rodrigo Alberto. Me tirei daqui. Boa tarde, Nico. Passo aqui para agradecer a Deus pela minha vida. Hoje eu, eu, ele tá dizendo, Mário Macedo e Renata Macedo completamos mais um ano de casamento. Trinta e sete anos. É, ganhou do vovô aqui, hein? É, ganhou do vovô aqui, ó. Que Deus continue a nos abençoar. Obrigado. Eu sou do bairro de Lourdes. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Estamos bem. Eu sou a Rayane de GV. Queria mandar um abraço pra minha mãe, Maria Aparecida, que está no Espírito Santo. Quer dizer que eu amo muito. É. Tá dizendo que eu amo muito ela, Nico. Estou ligadinho no seu programa. É sem. É a Luara. Viva a mamãe dela, tá no Espírito Santo. Tá bem, né, Lamonier? Amém, né? É, ela é boa toda.